Ana Ana Yeah, yeah Ana Meu bem Nossa casa Ficou fria Oh Ana Sem você fico louco Entenda Um dia Fui seu Eu fui seu Agora Só respeto Eu nem sei como dizer Que o amor que eu sinto É tão grande e sincero Que o amor Ana Fui um tolo Fiz asneira Oh Ana Sem você Sem você fico louco É tão grande e sincero Sei como dizer que o amor que eu sinto é tão grande e sincero que o mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.